É o seguinte, a partir de agora eu vou ensinar todas as novinhas a brincar de ciranda, cirandinha O passinho é bem simples, vem comigo Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Ou pote a mão no joelhinho e começa a chacoalhar Chacoalhar, 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 chacoalhar A novinha vai chacoalhar Que movimento gostoso O chacoalhar, 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 chacoalhar E as novinhas vão chacoalhar Chacoalhar, 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 chacoalhar Aqui ó Você aprendeu o passinho? Haha, eu falei que era simples Atualize, vem curtir, de rolés Simbora! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Quando acabar a roda, a novinha vai me dar Vai me dar, vai me dar, vai me dar Vai me dar, vai me dar Vai me dar, vai me dar, vai me dar A novinha vai me dar Isso é de rolés Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar dır simbora! Obrigado.